Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Edição 1872 de hoje, quarta-feira, 8 de fevereiro de 2012, vamos à manchete. Polícia! Projeto de reajuste tem 79 emendas na Alerte. Eles acabam com a paz da gente, desabafa a vítima. Espancador da ilha já cumpriu a pena por ter agredido o jovem. Na sessão ataque, Flusão vence na estreia da Libertadores. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ocultip e com uma notícia do site Proteja Teus Filhos. Hoje tem sendo a promoção de a sorte do seu jornal o dia. Tem! Todo mundo tem um dia a sorte, você pode ganhar um apelo brilhado e mais de 90 prêmios. São 12 prêmios por semana. Um carro novo Uno, um Vivaço 2P, uma moto Fã, KS, Ronda 08km e muito mais. Terceiro sorteio hoje, nas páginas 2, 20 e 48 do seu jornal o dia. Ok? O dia a sorte no seu jornal o dia. Como o Rio gosta de ver. Curta o carnaval no melhor lugar no Sepulcaí, dentro da avenida. Promoção cultural, fantasia de carnaval. Fantasia, sua o grupo especial, cupom para participar na página 41 de um dia. É em parceria com a Renascer de Acaiapaguá. Promoção cultural, fantasia de carnaval do seu jornal o dia. Como o Rio gosta de ver. Jornal André Moinho, com a Renascer de Acaiapaguá. Estas e outras notícias, você vai saber o ano mais. O Jornal André Moinho já está no ar, pra você. Compre o Jornal o Dia. Como o Rio gosta de ver. Os preços do Jornal o Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal o Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Se ligue na promoção O Dia da Sorte do seu jornal o dia. Você pode ganhar um apê mobiliado e concorrer a mais de 90 prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu Jornal o Dia e participe da promoção O Dia da Sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer honrar é burguês? Hidra mais. Hidra mais. FESTA GRANFINA Mais tarde o anfitrião vem cumprimentá-lo E aí Manuel, está sendo bem servido? Olho pá, eu nunca comi tão bem Só aqueles palitinhos que as pessoas comem escondido Tapando a boca com as mãos Eu já comi uns 15 As notícias, por favor André Amorim Oi, 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 oi Jornal X de notícias até o fim Aê E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Eles acabaram com a paz da gente Desabafa a vítima Espancador da ilha já cumpria a pena Por ter agredido o jovem Vitor, de 21 anos Que colocou 63 pinos no rosto Por causa dos socos E pontapés que recebeu Deve ter alta hospitalar hoje Tadeu Assad Faelle Ferreira, de 20 anos Foi condenado pela justiça A pagar cestas básicas Por ter batido pelas costas Em um adolescente Tadeu é acusado Espancar Vitor Soares Cunha No dia em que a punição foi anunciada Detalhes na página 11 do dia Na página 19 Na sessão Economia Trabalhador poderá fiscalizar depósitos Para o INSS Feitos pelo empregador Ainda na página 19 Na sessão Economia Páscoa Cria 20 mil vagas De empregos temporários Veja como se candidatar Na página 38 Na sessão de AD Ronaldo Ronaldo é eliminado Da casa do Big Brother Com 81% dos votos Nas páginas 46 e 47 Na coluna de Léo Dias Na sessão de AD Com estafa Belo desfile se afastar dos palcos E cancela próximos shows Polícia Projeto de reajuste Tem 79 emendas na Alerja Deputados votam aumento Para PMs, policiais civis E bombeiros Em sessão extraordinária amanhã Entre as propostas Está a inclusão de mais categorias Detalhes na página 17 De um dia Na sessão ataque Flusão vence Na estreia da Libertadores Fred marca no começo E garante vitória de 1 a 0 Sobre o arsenal de Sarandir Vasco pega o nacional Hoje Detalhes entre as páginas 27 E 29 de um dia E agora As notícias do site ProtejaSusFilhos.org Papa criminoso Igreja corrupta Gritou indignados Frente a Praça de São Pedro Algumas desenhas de indignados De vários países europeus Como Espanha e França Se manifestaram Na Praça de São Pedro No Vaticano Gritando frases contra a Igreja Católica E o Papa deu testemunho A um fotógrafo Da agência de notícias France France Igreja corrupta Papa criminoso Liberdade E não a violência Foi algumas das frases Mas algumas das frases Entonadas pelos manifestantes Que se concentraram Em uma zona da praça Que fica em frente Às janelas Dos aposentos de Bento XVI O Vaticano deve pagar Os impostos Como todo mundo Gritaram ainda os manifestantes Em uma referência Às isenções fiscais Que beneficiam Os imóveis da Santa Sé Ao redor do Vaticano Esta manifestação Ocorreu algumas horas Depois que o primeiro-ministro Italiano Mario Monti Foi recebido Pelo Papa Bento XVI No Vaticano E durante o encontro O pontívio se afirmou Que a situação social Difícil e quase insolúvel Da Itália Torna necessário Um compromisso Para a recuperação Da economia do país Que hipocrisia Acaso o Papa E a sua organização Não são ocupados Pela situação social Difícil e quase insolúvel Da Itália Como vão contribuir Na recuperação da economia Se eles mesmos Não cumprem com Dar a César O que é de César A solução Estava sendo gritada lá fora Paguem impostos Itália e o mundo Necessita ser livre De organizações Como esta Já chega E agora As notícias Do site Ovo Chico Juliana Paz É coada Rainha da escola Unísio do Veador A atriz Ficou emocionada E chorou Durante a curvação A quadra Unísio do Veador Estava em festa Na terça-feira De 24 de janeiro A escola O outro grupo de acessar Recebeu a ilustre visita Da atriz Juliana Paz Juliana chegou por volta Das 11h30 da manhã Logo após A rainha Munique Alfradi Que mostrou Boa forma Em um vestido Dourado E colado Repleto De paetês Munique foi Evacenada Pelo público E cercada Pela imprensa Até Juliana Paz Que surgiu Elegantérrima Com um vestido longo E os cabelos presos Com um rabo de cavalo O que apareceu Nas cinco visitas Transformou Em uma grande surpresa Juliana Paz Que foi rainha De bateria Da escola Por cinco anos Foi coada Pelo presidente Da agrovição Gustavo Clarão Como rainha Da escola Gustavo falou Ao site Ovo Chico Sobre a importância De uma componente Do naip Da atriz Que nasceu E foi criada Em Interai Juliana nunca Deixou suas raízes Ela é muito importante Para a escola A homenagem É mais do que justa Ao receber a faixa De rainha Da viradouro Além de uma coroa E um buquê de flores Juliana chorou E discursou emocionada Gente Isso não se faz Estou muito nervosa Feliz Nem sei o que dizer A quadra estava voltada Os componentes Da escola Começaram a gritar Volta 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 E Juliana Respondeu aos súditos Não posso voltar Porque na verdade Nunca fui embora Meu coração Sempre foi da viradouro Juliana Paz Recebeu a coroa Das mãos da atual Rainha de bateria A também atriz Monique Alfradi Que rasgou elogios A sua antecessora A Juliana é um mito Para a escola Sinto como se estivesse Recebendo uma benção Juliana deu muitas dicas Para a Monique Uma delas foi sobre a fantasia Que a atual rainha Vai usar na passarela Do samba Falei para ela pedir Para colocar em uma espuma Embaixo do esplendor Porque aquilo machuca O resto Não precisei falar Ela está ótima Fico feliz Porque ela também A gente é oi E acho bom Que uma rainha Tenha história Com a escola Vaidade? Briga de ergos? Que nada As rainhas se abraçaram Conversaram por um longo tempo E deram atenção A todos os fãs Que estavam enlouquecidos Com as estrelas David Brasil Também esteve no evento Acompanhando a Juliana Que chegou com o marido Carlos Eduardo Batista A família da atriz Que sempre desceu Na escola Também estava presente Juliana sambou E mostrou que Sabe sambas antigos E até mesmo Deste ano Cantando a música Apontar a língua Mesmo com a comoção Público Juliana não desfilar Com fantasia E sim a frente da escola Com roupa da diretoria A escola vai desfilar No sábado de carnaval E vai falar Sobre Nelson Rodrigues Aliás É A Dia 2 Desfilar Este ano Pelo grupo de acesso A É E a transição Desfile Do grupo de acesso A Vai ser É Vai ser pelo SBT No SBT Folia 2012 É Verdade E agora A última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal Cheio de notícias Até o fim Luana Piovani Responde a provocações Da tema A atriz fez questão De responder a provocação Do apresentador Que disse que a Luana Falava mais do que ele via Luana Piovani Não é do tipo Que gosta de levar Desafogo pra casa Ao contrário A atriz Retruca qualquer crítica Sendo quem for o autor No insta noite De quarta-feira De 25 A artista Deu mais um exemplo disso Assim que recebeu mensagem Do seu Twitter Seio dois avisando Que José Luiz da Tena A estavam criticando Ao falar Que ela falava demais Luana respondeu Antes de falar demais O que comer demais Descreveu a atriz Fazendo referência Ao peso do apresentador A polêmica começou Depois que o programa Muito mais da Band Desviu uma notéia Dizendo que a atriz Já tinha ficado com vários atores No mesmo momento Luana publicou uma crítica No Twitter Falando que o programa Era novo Porém com matérias velhas Adriana Galisteu Leu o poste ao vivo Na atração E pediu a opinião De Tatena sobre a atriz Gosto da Luana Piovani Mas de vez em quando Ela fala demais Eu também falo demais Mas ela fala mais Do que deve Opiniou o apresentador Opinou o apresentador Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida Abençoado e abençoada A cobertura angelical contigo Assim é Ala pai Vó Parabéns pra você Pelo Pelo seu aniversário Fui Aliás pelos 86 anos de idade Fui Tchau 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 Amém. Amém.